ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera esse aqui é o Felipe e fez mais um feat de skybox o segundo feat de skybox do ano e o nosso skybox que eu filmo aqui no skycraft e sim não focar com o ovo que eu falei que escragaram o skybox aqui galera mas não Skybox novo e o skybox clássico galera ficou muito bom aqui fica com uma opção mas cerca de enrolação bora lá lá e aí o o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai outra partida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.